Muito obrigado! Amém! Deus quer, oh benção, na louva nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma. Que o mar, no mês, já não separasse. Se garoto e foste desvenenar, pois tu. E agora, ai, que foi. Daí, ai, contigo é. Que o mar, que o mar, que o mar, que o mar. E viu sua terra inteira. De repente, surgiu do lado da cruz. Por fundo. Canto de sagrado, criou-te português. Que o mar e nasce em ti, estrela. Por cima. Cumpriu-se o voto. E eu, e o mel, eu se desfecho, E a falta cumprisse português. E agora A brilhante A brilhante Encontrei A brilhante Cláudio Correndo até O reino bom Enviu-se Até um tairão De repente Surgiu Do ombro Azul Para o Do 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 o Do o Do o Do o Do o Do o Do Do o Do o Do o Do o Do o Do o